Estamos com esse edital em aberto. Se você, candidato, tem entre 18 e 30 anos, possui curso superior, ou que esse curso vá se encerrar até novembro deste ano, pode participar conosco desse concurso. Se você tem interesse em ser soldado da Polícia Militar, acesse o site www.policamilitar.mg.gov.br e tenha conhecimento das regras e requisitos que estão no edital. Serão mais de 2.800 vagas para o Estado de Minas Gerais e para a nossa região de Patos de Minas serão 60 vagas. 10% dessas vagas serão destinadas aos candidatos do sexo feminino.